Doutor Armando, a proposta do norte-americano Jeffrey Sachs de criar um fundo de investimento com participação de empresas e de governos ajuda a cafeicultura? Primeiramente, boa tarde, muito obrigado pela oportunidade e agradeço também aos cafeicultores. A proposta do Jeffrey Sachs, eu acho que no próximo fórum nós vamos montar um leilão, montar uma fábrica de chapéu, tá certo? Para ir pedir esmola praticamente, tá? Por quê? Nós vamos ter que pegar, fazer esse fundo, pedir dinheiro para a JDE, pedir dinheiro para a Lavazza, pedir dinheiro para a Nestlé, fazer um fundo complexo com 10 bilhões de dólares, pedir dinheiro para o governo. Quer dizer, nós vamos continuar numa dependência total como está sendo até agora. Agora, o que o Jeffrey Sachs apregoou aqui, ele foi excelente na Colômbia e foi péssimo aqui, tá ok? Ele está apregoando para manter o status quo. Alguém cooptou o Jeffrey Sachs para manter o status quo, porque foi muito bem até a última transparência. Na última transparência, quando ele falou de adquirir um fundo de 10 bilhões de dólares e pedir dinheiro para Deus, todo mundo, para ajudar o produtor, o produtor tem que receber o dinheiro, o cafeicultor recebe o dinheiro em dólares por saco, melhor o preço. Montamos uma organização de países produtores de café e nós vamos receber em 2 dólares, 2 dólares e 50 por libra peso, no mínimo o dobro que está aí, tá certo? E aí sim, e nós mesmo fazemos o marketing, não precisamos ficar pedindo dinheiro para Deus todo mundo. E ter uma autonomia para mandar nossos filhos para a escola, para ter uma casa melhor, para comprar um carro. O dinheiro tem que estar no bolso do produtor e não o produtor tem que ficar pedindo dinheiro para Deus todo mundo. Então, me desculpa a palestra dele, a opinião dele aí, a finalização, o encerramento, para mim eu não gostei, eu achei péssimo. O senhor propõe, com um grupo de cafeicultores brasileiros, a criação de uma organização internacional dos produtores de café. É uma saída? É uma saída, isso já está ventilando no mercado internacional, já passamos e-mail para todos os países praticamente, já fizemos uma reunião lá no ano passado, no México, já foram 26 países, os países querem. Porque é uma saída. E qual é a situação? A gente reunir os países, determinar um preço mínimo de exportação, tá ok? Não precisamos pedir dinheiro para ninguém, nós mesmos vamos fazer um fundo dos próprios países, tá? E essa organização, como o Jefa Starks acabou de dizer, as organizações foram excelentemente bem de 60 até 1990. Depois que acabaram as suas organizações em 1990, virou um desastre a política feira. Então, nós queremos retornar um acordo, o acordo que é a organização dos países produtores de café, que seriam os países da América Latina, os países da África, os países que queiram entrar. Dez países correspondem a 90% do mercado, tá ok? Só o Brasil e o Vietnã, hoje está dando quase 50% do mercado, 40 e pouco do mercado. Então, é uma saída inteligente, né? E nós não temos que ficar na mão dessa situação que está aqui. Porque até o momento que ocorreu aqui, os produtores não falaram nada. O produtor não está fazendo nada aqui, não está sendo o fórum de cafeicultor. Tá sendo o fórum das cooperativas, tá sendo o fórum de outras entidades, mas de produtor. O produtor não está falando nada até agora. Tem que ter um fórum de cafeicultor. Isso pra mim não é fórum de cafeicultor. Me desculpa. Se esse fórum não transcorrer normalmente daqui pra frente, eu não vou vir mais nos outros fóruns. Porque já passou a ser um outro evento totalmente distinto do que focar o cafeicultor. Nós temos que focar o cafeicultor. Então, a proposta da O Café, ela está lançada. Ela já existe. Nós vamos solidificar essa proposta aqui. Amanhã vai ter os workshops, vai ter as discussões. Vai sair um documento aqui que nós vamos propor à organização dos países produtores de café. O café. Esse documento vai sair daqui amanhã, nem se for meio que no grito. Tem que sair, meu amigo. O porquinho. É. O que é que é que é?